Ora, 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 fã, fiquei mais uma vez. E hoje eu vou ficar reagindo a momentos de Rafa e Jive. Que sim, é o shipper da Gisele com a Yves do BBB20 e o shipper da Gisele com a Rafa também do BBB20. Lembrando que eu fiz vídeos de Sela e de Rafa e eu devo confessar que Mesmo no início do programa eu gostando e shippando de Sela, eu meio que me rendi bem mais pra de Rafa. Até porque tem vários momentos ali que a tensão, né, sexual. Era bem forte, meu Deus do céu. Gisele, a de defender a Gisele, como é que eu faço? Só que eu não sei se eu advogava. Mas a gente tem que lembrar e muita gente me lembrou que a Yves e a Gi também tinham uma certa química Nas festas ou até mesmo fora delas, elas meio que davam a entender algumas coisinhas ali. Lembrando também, né, pros meios avisados, de que tudo isso não passa aí de fanfica, que coisa na nossa cabeça, né? A gente tem o que fazer nessa quarentena, não tem. Tem que fanficar. Então assim, não leva pro pessoal, né, porque já ba... Olha, já basta a gente levar um pouco pro pessoal aqui, né? Mas tá, ó, se vocês gostam aí desse conteúdo, né, de shippers e tal, eu sempre faço isso aqui no canal. Então já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E lembre-se que segunda, sexta-feira, eu tô aqui às sete da noite com conteúdos novos pra vocês. E aos sábados, pra quem é membro do canal, tem um conteúdo exclusivo. Vamos aí pra, é, essa tarde, né, que fizeram de momentos de girafa e de jive. Jive, eu nunca, eu sempre me atrapalho pra falar, mas enfim, vamos reagir aí. Bom, é o seguinte, tarde mostrando que existe jive e girafa, mas só a Gisele que não sabe. Ô, Gisele, acorda, Gisele, pelo amor de Deus, meu amorzinho. Acorda, que existe, só você que não sabe. Ó, já começa com o vídeo de selinho entre elas, olha. Rolou selinho entre ela e a Rafa, rolou selinho entre ela e a Yves, inclusive eu estico o triçal, tá? Eu estico o de Rafa, né, meu coração maior, mas eu estico o triçal aí também. Não vou mentir, ó. Pô, já achou. Ô, Gisele, a gente já tá cancelado, Gisele, por favor. Já estamos cancelados mesmo? Vou fazer uma tarde mais pra mim do que pra vocês, pois estou surtando com esse triângulo amoroso. Olha, a Hannah, eu vou até começar a seguir ela, eu acho que eu não sigo ela ainda não, deixa eu ver aqui. Vou começar a seguir aí, né. Em agradecimento a essa menina que fez essa tarde aqui, né. Tudo começou aqui, nessa dança sensual da Gisele, onde a Rafa e a Yves secando a Gi de um jeito que até deu sede. Olha, começou, ó, a Gisele dançando, deixa eu ver se mostra aqui, ó. Ó, a cara da Rafa. Ó, a Gisele tá dançando. A Rafa tá ali sentada. Ah, essa festa, gente, sério. Essa festa do pijama, pra mim, acho que foi uma das melhores. Sério. As meninas estavam lindas, elas são lindas, né, mas enfim. Elas estavam especialmente lindas nessa festa. E rolou alguns olhares, alguns momentos aí muito bons, ó. Olha a cara da Rafa. É porque não dá pra dar zoom. Mas olha a cara da Rafa. Não, e a Gisele também, ó. Gisele, você fica mostrando língua ainda? Olha a Yves aí, ó. Olha no play. A Yves e a Rafa. Todo mundo, ó. Todo mundo cadelinha da Gi. Olha a cara. Yves, olha. A Yves tem uma cara, gente. De ó... Yves, meu Deus. Ai, gente, a Yves é muito malanda. Muito malanda. Agora aqui, ó. A Rafa é missionária, como sempre, sacou tudo e foi falar com a Yves. Olha. Foi falar lá com a Yves. Isso aqui, que foi aquele B.O. Que deu que aqui fora, perguntaram pra Rafa, perguntaram pra Yves. E a Rafa, né, desmentiu, dizendo que não era nada com ninguém lá dentro. Era com pessoas daqui de fora. Mas, gente, sério, olha. Eu sei que pode ser muita coisa na minha cabeça. Mas eu tenho certeza... Certeza? Que é alguma coisa aqui. Sério. Que é alguma coisa aqui. Ó, tem alguém me ligando. Meu Deus. Que é alguma coisa aqui real ali. Certeza. Deixa eu continuar. O Gay Panic da Yves sendo desmascarada pela Rafa. A conversa fica subentendida, mas bem entendida pra quem sabe. E eu vou provar. Olha. A menina dizendo que vai provar. A Rafa já disse aqui fora que era de uma pessoa daqui de fora. A Yves também disse que não lembrava. Desmentiu. Mas a Rafa... Vamos ver o que a Rafa vai falar. Depois disso, a Rafa foi contar pra Manu por códigos. E a Manu solta. Mas a Yves namora. Ou seja, elas estão afim de alguém em comum. Tá vendo? Realmente não tem sentido. Ela dizer que era de alguém daqui de fora. Alguma coisa. Sendo que era tudo relacionado ali da festa, né? Sobre o que tava acontecendo ali na festa. E, ó... Deixa eu ver se mostra aqui o álcool. A Yves namora. A Manu ainda fala. Gente, Rafa... Missionária. Né? Será que Jesus mentia? Jesus mentia. Você também pode mentir. Lembrando que a Yves e a Rafa vem mostrando esse crush tem um tempo, ó. A Yves sempre joga indiretinhas, assim, na brincadeira. Mas esse vídeo aconteceu ontem. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mais tarde quanto cabelo. Ó! Veio que, tipo assim... Ó! Minha avó. Eu sou a cara da minha avó. Você é a cara da minha avó. Só a cara da minha avó. Ó! Às vezes você tá querendo um peixe na mão. Tá vendo? Olha, a Gisele. Gisele. Ai, eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu sou hétero. Ok, Gisele. A gente acredita, Gisele. Mas você dá... O fan service. O fanfiqueiro service. Você dá tudo pra gente, Gisele. Aí se insinuando pra Yves. E a Yves ainda... Já não gosta da bacharia. E ainda botando mais fogo na feira. Ah, não. Mais tarde a gente vê isso aí, querida. Qualquer coisa eu te aviso. A Rafa já é mais com olhares e elogios. Olha, a Rafa olhando realmente, ó. A Rafa seca. A cidade. Me também. Ó. Ela seca a bunda... A bunda da Gi. E a Rafa também tem um bundão, né? A verdade seja a Gi. É cabeção e bundão. Rafa, você é servida. Você é servida. E aqui... É... Um compilado de vezes que a Rafa foi boiolinha pela Gi. Essa aí. É só? Ué. Amiga é ela? Olha, deixa eu ver aqui esse vídeo. Eu não sei. Olha, olha. Tá vendo? Ah, 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 ah. Gente, ela tá muito gata. Eu acho que o que tá acontecendo? Olha, ela tá muito gata hoje. O que que tá acontecendo? A bola do que eu foi. A bola. A bola de frio. Ah. Gente, sério. Qualquer... Ninguém a Rafa Kalima. Nossa, Gisele, você está linda hoje. Nossa, Gisele, você é maravilhosa. Ninguém perguntou. E a Rafa está dizendo porque ela quer. Entendeu? Ela quer dizer e acabou. E aqui foi um compilado de vezes que a Rafa foi bola... Bola em... Isso aqui eu já vi. Aí, eu compilado, já vi esse compilado. A reação da Gisele quando soube que a Rafa realmente acha ela linda, ó. Com certeza, eu ia fechar com uma marca de... A Rafa já achou que ela é mais linda do mundo. Olha. A Rafa acha que ela acha linda. A cara vai dizer, Gisele, você é linda. Você é parafilhosa. Você é defeito. A gente procura, a gente não acha em você, tá? Fomos cancelados, então conte. Atenção sexual que rola. Entre... Olha. Não. Isso aqui eu lembro. Isso aqui eu lembro. Give é desde a primeira semana. Não foi no final. Opa, gente. Nossa Senhora, meu coração, ó. O coração chega... Ó, gente. Gisele. Ah, eu sou hétero. Eu sou hétero. Gisele. Eu acredito em você, Gisele. Eu acredito em Fábio. Acredito. Acredito. Gisele é muito maravilhosa, gente. E quando a Rafa cantou essa música para a Gisele e todo mundo ficou missionária, agora faz todo sentido. Gisele é muito maravilhoso, Gisele. Gisele. Que me deixou louco. Qual a intenção de provocar? Ah, missionária. É teu lado, né? Ahá. Olha. Gente, a Rafa era muito cadelinha da Gisele. Amo. Yves sempre fez várias declarações para a Gisele. Do nada. Do nada. Amiga, eu quero ser... Mochene, mochene. Olha, quero ser da minha vida. Isso que é interessante, né? Ó, enquanto a Gisele, ela fica... Ela dá umas indiretinhas, ela vai ali mais corporal, né? Faz umas danças, os negocinhos. Tanto a Yves quanto a Rafa, elas falam mais, né? Então, elas estão em todo momento elogiando a Gisele, em todo momento falando alguma coisa, né? Da Gisele e pega na Gisele, né? É todo momento. Duas cadelinhas. Ô, Gisele, você tem... Sabe o... O Jequinho? Você não tem o Jequinho em casa? Pode comprar mais duas coleiras. Você tem também mais duas cadelinhas. Que é a Rafa e a Yves, que são maravilhosas. Eu sou as novas irmãs de Jequinho. Jequinho. E teve o Celinho logo na segunda festa. E foi o surto, olha... É de... De Girafa. Ô, de Girafa no Chifre. A Yves, gente... A Yves não se controla. Elas vivem de Xamigo. Olha os Xamigo, gente. Mas também, olha... Eu nem sei quem é mais sortuda, né? Se é a Yves, se é a Gisele, se é a Rafa. Porque as três são maravilhosas. E esse chamei que são maravilhosas. Enquanto isso, a Rafa sempre tentando disfarçar os olhares. Isso aqui eu não... Ó. A química de Rafa é real. Só não ver quem não quer. Ó. Tem até a Edith, olha. Ai, gente... Ah, já fico com saudades do programa, gente. Vou mentir. Gisele tá pra matar hoje. Tá pra te matar, o... O Rafa. E a Give namoram sim, ó. Duas namoradinhas. Ó. Ai, gente, saudades, né? Esse BBB foi realmente histórico. Eu vi o Saudades. Olha as caras da Gisele, gente. Ai, é muito fofo. O meu coração não aguenta. É... Ai, eu esqueci do dia icônico. Que a Gisele disse que a Rafa fazia o tipo dela. Ai, só a Gisele mesmo pra poder fazer eu ver essa radiação desse homem falando. A Rafa faz o tipo de qualquer pessoa do mundo. Realmente. Vamos aguardar os próximos capítulos de Crepúsculo. Só a Gisele. Só a Gisele. Só a Gisele. Só a Gisele. Hanna, você é maravilhosa. Hanna, curta comigo pra tudo. Ó, deixa eu até curtir aqui. Quer dizer, não vou curtir esse não. Que tem esse embuste desse homem. É... Eu vou curtir o resto daqui. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ó. Ó, aqui fizeram edits delas. Enfim, gente. Olha, saudade desses meninos. Saudade de acompanhar essas meninas, sabe? Tô com essa tensão, com esse negócio. 24 horas por dia. Mas agora, obviamente, eu quero saber de você. E aí, gente? Agora ficou complicado, hein? Porque enquanto com Gisela e Girrafa, né? A gente descia ali mais pra Girrafa por ter mais conteúdo. Já com Gisele e Girrafa fica bem mais complicado. Porque tem muito conteúdo das duas. Então, assim, é tarefa difícil. Eu ainda tipo mais Girrafa. Eu sou muito cabelinha de Girrafa. Mas eu sinto ali um negócio com a Ive também. Eu gosto muito da Ive. Já falei isso aqui. Tipo, tô cancelado mesmo? Foda-se. Então, assim, é uma tarefa difícil de escolher, tá? Eu, assim, ficaria... Ou Gisele, ficaria super feliz com qualquer uma das duas, tá? Mas a escolha é sua. Você tem três cada linhas, hein? Você tem Giquinho, você tem Girrafa, você tem Ive. Então, escolher é com você. Mas e vocês? Vocês sentem mais o quê, né? Seus coraçõezinhos, vocês batem mais por quem? Comenta embaixo que eu quero ficar sabendo. Comenta também aí um outro shipper, né? Eu, gente, eu já vi gente shippando a Gico, a Manu. Eu não shippo. Porque eu realmente vi ali uma grande amizade, sabe? Negócio ali, tipo, poxa, era uma amizade. Negócio, uma copicidade e tal. Eu não sentia essa tensão sexual, assim. Como tinha a Gia Rafa, como tinha a Ive. Mas comentem aí embaixo outros shipps que vocês querem que eu reaja. E me marca lá também no Twitter e tal, né? Pra eu poder ver aí uma torre e tal. De fazer uma reação aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou! Tchau, avô! Tchau, avô!